Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês de uma doença muito frequente hoje em dia e cada vez mais comum. Cada família tem alguém com depressão. Infelizmente, o que eu vejo? A gente acaba tratando a depressão, não tratando a causa, tratando o sintoma. E muitas vezes a gente acaba precisando de muitos medicamentos antidepressivos porque um determinado remédio não está conseguindo resolver o problema. E uma dica que eu dou pra vocês é se você quer tratar depressão, equilibre os seus hormônios. O hormônio põe a nossa vida em movimento. O hormônio nos dá energia, o hormônio nos dá disposição. O hormônio nos dá humor também. Quando a gente tem algum nível hormonal alterado, a nossa energia diminui. O hormônio, gente, é importante para manter todo o nosso sistema corporal funcionando. E quando a gente se estressa, quando a gente passa por algum momento de vida perturbador, a gente altera principalmente o nosso hormônio chefe, que é o cortisol. Em algum momento da sua vida você precisou ter uma quantidade maior de hormônio e você não conseguiu, porque a sua produção estava bloqueada. Seja pelo uso de medicamentos que bloqueiam a produção hormonal, como anticoncepcionais ou como o próprio corticoide, muito utilizado hoje em dia, seja por conta de algum fator externo, algum fator emocional, algum fator físico, que altera a produção de hormônios. Então, se a gente parar pra ver um exame de sangue de um paciente depressivo, ele tem muitas alterações hormonais em conjunto com os sintomas emocionais e mentais. Então, a gente organizar e equilibrar todos os níveis hormonais é fundamental pra gente ter sucesso no tratamento da depressão. E quando eu falo em organizar e otimizar, é exatamente colocar em níveis ótimos. O meu nível ótimo pode não ser igual ao seu nível ótimo. Nós somos seres humanos diferentes. Cada um tem uma quantidade adequada, de acordo com o sintoma. A gente não pode só tratar papel, a gente tem que conversar, a gente tem que tratar pessoas, tratar doentes, tratar doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, tudo em conjunto pra que a gente consiga realmente se livrar desse mal do século que é a depressão. A vitamina D é importantíssimo pra gente manter o nosso humor. E a vitamina D, ela é precursora de praticamente todos os hormônios esteroidais, hormônios sexuais. Então, sem vitamina D, a gente também não tem uma quantidade hormonal adequada. Então, se você tem depressão, procure manter os seus níveis de vitamina D ótimos. Isso já vai te dar uma energia, um substrato, uma base a mais pra sua produção hormonal. Outra alteração muito importante que tá ligada à depressão é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, a gente fica realmente com a energia mais baixa. E é muito relacionado e associado e confundido com sintomas de depressão. Pare de usar qualquer tipo de remédio, de medicamentos que diminuem a sua produção hormonal e equilibrem os seus níveis hormonais no geral, tá bom? Assim a gente vai conseguir realmente ter mais energia, mais disposição, mais ânimo, mais alegria e evitar o uso de medicamento antidepressivo desnecessário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.